Nesse período de chuvas, a médica veterinária e presidente da EMATER faz um alerta à população para o risco de contaminação por leptospirose. Confira. Hoje nós queremos conversar sobre a leptospirose e sobre doenças que têm a veiculação hídrica. Quero dar uma atenção especial nesse momento à leptospirose. O Rio Grande do Sul está atravessando um período de muita chuva, muita enchente, tem muita água parada. E a leptospirose é uma bactéria que tem 250 variedades diferentes e ela é transmitida pela urina do rato. E o rato, ele tem a característica de cada 250 gramas que ele come, ele estraga 750 gramas urinando. E neste momento que nós estamos aí sob as enchentes, não tem como nós controlarmos isso. Porque a água tomou conta de tudo. Tomou conta das propriedades, tomou conta da cidade, tomou conta dos bueiros. E provavelmente nós possamos ter um surto dessa doença. É uma doença muito importante, ela tem uma gravidade na saúde pública e na agropecuária. Então o nosso pedido para vocês é que cuidem. Cuidem da sintomatologia que é o que nós podemos fazer nesse momento. Não tem como nós controlar o candombo, não tem como nós controlarmos a água. Mas nós podemos cuidar de nós mesmos. Você produtor, você técnico, vocês que moram nas cidades, prestem atenção aos sintomas que são mais importantes. Dor na canturrilha, olhos avermelhados, o fígado fica grande, a gente fica meio amarelado. Nós temos dor de cabeça, pode dar vômito, enjoo. Então o nosso pedido, pedindo da extensão rural do Rio Grande do Sul. Fiquem atentos, procurem um posto de saúde para que vocês possam ser tratados corretamente. Depois que passar isso tudo, eu quero chamar a atenção de vocês que existe vacina para a leptospirose animal. Então procura um técnico da EMATER, vá nos escritórios da EMATER, vá no teu veterinário, peça para ele um programa de vacinação. Porque dependendo dos sintomas e do surto que acontece em cada município, pode ser a vacinação de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses. Isso vocês vão ter a orientação lá na EMATER do município que nós estamos presentes aí em 497 municípios. Mas lembrem-se, doenças que tem vacina, vamos vacinar, vamos vacinar os nossos animais. É muito mais barato eu vacinar uma vaca do que eu perder essa cria por um aborto que vai dar nela ali no quarto mês, terceiro, quarto mês. Eu vou adiar a lactação por 4 meses, isso é uma perda muito grande no bolso do agricultor. Então o nosso pedido nesse momento é que fiquem atentos a não contraírem vocês a leptospirose. Eu posso falar isso com causa conhecida, porque eu tive 5 vezes leptospirose. E é uma doença muito importante, é uma doença que pode ser letal. Então todo cuidado é pouco. Cuidem-se, nós precisamos de cada vida do nosso estado e do nosso Brasil.